Um sonhador reflete em seus objetivos tudo que ele almeja Só que seu sonho não é tão grande quando falta alimento na mesa Mostra menor, vai lá e mostra que a porra do sistema não é mais grande que você Aliás, seu sonho tá dentro de você Vim pra impor visão nas comunidade e pros menores vão ser a inspiração Manda as canção pra sair da tribeira e pros pivete um larga o oitão Passar vontade é foda e no olho do favelado é a conta do mês Só que a mãezinha jora, porque seu aluguel atrasou mais uma vez De baquilete é foda, as modelete não gosta E se falar assim é com fruta ou net, só não se leva por grã Cé faz sua vida só portando a febre Um brasileiro e um mundo arrogante Viver a saída é o cenário do funk Hoje na telinha os milhão vai avante Mostrando que o gueto é importante Vai menorzão, ô mundão Larga o fúzil da mão Pé no chão, mostra seu dom Vai menorzão, ô mundão Larga essa peça da mão Pé no chão e só mostra seu dom Vai menorzão, ô mundão Larga o fúzil da mão Pé no chão, mostra seu dom Vai menorzão, ô mundão Larga essa peça da mão Pé no chão e só mostra seu dom Pé no chão e só mostra seu dom O que é o que é a febre? Um brasileiro e um mundo arrogante Viver a saída é o cenário do funk Hoje na telinha os milhão vai avante Mostrando que o gueto é importante Vai menorzão, ô mundão Larga o fúzil da mão Pé no chão, mostra seu dom Vai menorzão, ô mundão Larga o fuzil da mão, bem no chão Mostra seu dom Vai menorzão, ao mundão Larga essa peça da mão Bem no chão, só mostra seu dom